Pé no chão, os dois me dobra, o meu coração. Pé no chão, eu não dá tudo de contrada, o Jesus no coração. Pé no chão, os dois me dobra, o meu coração. Pé no chão, Deus criou a terra, deu ao homem o poder para governá-la. Pé no chão, os dois me dobra, o meu coração. Pé no chão, é a força que dobra a alma, é amor no coração. Pé no chão, é a força que dobra, o meu coração. Com Jesus no coração, é trilhar nos caminhos que Jesus trilhou. Pregar a igualdade, paz e amor. Só assim vamos construir o mundo que Deus sonhou. Quando Deus criou a terra, deu ao homem o poder para governá-la. Todos somos iguais. Temos o direito de sermos felizes. Toda desigualdade é obra do mal na terra. Então é justo que o povo lute para acabar com esse esquema de opressão. Pé no chão, é a força que dobra a alma, é Jesus no coração. É amor no coração, pé no chão, é andar junto de mãos dadas. Com Jesus no coração, é trilhar nos caminhos que Jesus trilhou. Que Jesus trilhou. Pregar a igualdade, paz e amor. Só assim vamos construir o mundo que Deus sonhou. Eis a minha homenagem ao curso de formação do Movimento Sem Terra de Pernambuco Pé no Chão.